Música Se ela tá com medo, eu tô com ela Então tá tranquilo, a vida segue bem ela E se ela partir e não quiser me levar Agradeção que vem, que mais saudades vai me enxar Deve pro fundo é completar Adiante uma dona, a minha dona Do meu centro, um dia em dia de sol Fica ainda mais beba, do tipo eu nem te falo Sua garela, feliz é suave, mas sabe deixar suave A caixinha, o cheiro feito, a minha mulher fez com te mostrar Tudo que podemos seguir, tal amanhecer o destino Se preferir, tal mergulhão na caixinha do preneval Eu adoro uma fogueira, que é amado, que é amado Eu posso te prender, aprendi o que não se quer E vivi pra não aprendi, e então pra que serve Mas enquanto eu acredito, meu melhor é na terra Uma história tão foda que não se abalar Com tormentas tempestades, com fogas de maldade Somos fortes como rocha, nosso rio é covarde Metrovarde, o horizonte nos espera Como o teu final de tarde Enquanto a tempestade, o dia mais um fim para abraçar Nossa cidade, todas não te restariam Quando a paz está com o fim 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 E não quiser me levar, a pessoa que me fez com saudade vai deixar E não quiser me levar, a pessoa que me fez com saudade vai deixar E não quiser me levar, a pessoa que me fez com saudade vai deixar E não quiser me levar, a pessoa que me fez com saudade vai deixar